Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. E hoje eu vou ensinar você a fazer uma maravilhosa massa de bolo de chocolate. Essa daqui é a massa do Eto. Ela vai pedaços de chocolate no meio dela. Pensam numa massa versátil. Você pode utilizar ela para fazer bolo da vovó, bolo piscininha, bolo inglês, cupcake. Ela pode ser usada de várias maneiras. Vem comigo que eu vou te ensinar a fazer essa massa e essa cobertura maravilhosa. E para começar a nossa receita, nós vamos começar pelo nosso Mesamplase, que é a separação dos nossos ingredientes para fazer o bolo. Nessa receita eu vou utilizar 3 xícaras de trigo, 4 colheres de cacau, meia xícara de chocolate meio amargo, uma colher de fermento em pó, uma xícara e meia de açúcar refinado, uma xícara de leite, meia xícara de óleo e 4 ovos. Vamos começar a nossa receita? E agora nós vamos bater a clara inédita. Enquanto a clara está batendo, nós vamos peneirar a nossa farinha de trigo. E junto com a farinha, nós já peneiramos o fermento em pó. Agora nós misturamos e reservamos. Claras em ponto de neve, ponto firme, claras em neve reservada. Agora nós vamos colocar no bolo as gemas, o azeite, o leite, o açúcar. E o nosso cacau. Vamos bater. Por aproximadamente 3 minutos. Damos uma pausa. E raspamos toda a lateral para retirar o pouco de cacau ou qualquer outra coisa que tenha ficado ali sem bater. E voltamos a bater novamente. Enquanto vai bater no nosso líquido, nós vamos untar as nossas formas. Eu vou utilizar o desmoldante. A gente só unta o fundo dela. Prático, né? Líquido bem batido. E agora nós vamos agregar a farinha com fermento nesse líquido. É muito importante que você bata muito bem essa parte da receita. Por quê? Senão o seu bolo vai ficar com gosto de ovo, com gosto de óleo. Isso não é legal. O cliente não vai gostar. Ninguém vai gostar de comer, né? Então bateu por aproximadamente... Por 3 minutos no mínimo. Não importa se você bater um pouco mais. Mas não bata menos. Por 3 minutos. Agora nós agregamos a farinha. Esse processo a batedeira tem que estar em velocidade mínima. Porque a farinha não pode ser muito batida. Ela só tem que ser agregada ao líquido. Então nós vamos colocar ela rapidamente. E deixá-la misturar. Misturou, desliga a batedeira. A massa está pronta. Quanto mais você bate a farinha de trigo, mais ela desenvolve o glúten. Desenvolvendo o glúten, o seu bolo vai ficar um bolo pesado. Então é importante que você não bata muito. Só misture mesmo a farinha no líquido. Paramos a batedeira. Raspamos as laterais. E ligamos ela novamente. Massa pronta. Agora nós vamos agregar as nossas claras em neve na massa. Observem como a nossa massa ficou bem misturadinha. Agora eu vou jogar os nossos pedaços de chocolate nela. Vou misturar. E agora nós vamos colocar a clara em neve. Colocamos a metade. Misturamos lentamente, de baixo para cima. Colocamos o restante da nossa clara. E aí E aí Massa prontinha. Tudo bem misturadinho. Agora nós vamos colocar na nossa forma. Olhem os pedaços do chocolate nessa massa. Imagina na hora que esse bolo estiver pronto como que vai ficar sensacional. Colocamos a massa e levamos para o forno para assar a 180 graus. O forno deve estar pré-aquecido por aproximadamente 15 minutos antes. Agora nós vamos aprender a fazer o nosso brigadeiro de colher. Para fazer o bolo do Eto, eu vou precisar de dois sabores. Brigadeiro de leite ninho e brigadeiro de chocolate. Eu vou utilizar um leite condensado e dois cremes de leite e três colheres de leite ninho. A panela que eu utilizo para fazer os meus brigadeiros são essa panela de alumínio fundido. Ela tem um fundo mais grosso. Assim faz o seu brigadeiro cozinhar mais lentamente. E ele não vai ficar um brigadeiro puxento. Vai ficar um brigadeiro maravilhoso. Então, vou colocar o leite condensado. O leite ninho. Vou misturar bem antes de colocar o creme de leite. Assim não acontece do seu brigadeiro ficar com aqueles gruminhos. É só você dissolver bem ele no leite condensado. Mexo ele fora do fogo. Misturou bem o leite ninho. Agora é só adicionar os dois cremes de leite. Misturou bem. Agora nós vamos levar ele ao fogo. Fogo médio. E mexemos sem parar. Sempre lembrando de raspar as laterais e o fundo. Brigadeiro de leite ninho pronto, reservado. Agora nós vamos fazer o de chocolate. Mesmo processo. Coloca o leite condensado na panela. Colocamos o cacau. Depois que o cacau já está bem misturadinho. Não tem mais nada de pó sobrando. Nós adicionamos o creme de leite. Misturamos. E vamos ao fogo. Bolinho pronto, desenformado. Olhem essa massa. Que fofinha. Ela é muito perfeita. Agora nós vamos decorar. E a decoração vai de acordo com a sua imaginação. Como eu vou fazer um bolo dueto, eu vou fazer metade de brigadeiro preto e metade de leite ninho. Eu vou fazer um bolo dueto, 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 eu vou fazer um bolo dueto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto